Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de Lei 117 em debate responde a problemas reais, mas tem riscos que devem ser acautelados. O PCP considera que a DOCA Pescas, empresa responsável pela primeira venda de pescado, continua a ser uma estrutura necessária com a sua atual natureza pública e configuração nacional e em rede. O grande consenso do setor e das autarquias ribeirinhas que se opuseram aos desígnios do primeiro governo PS Sócrates e do seu ministro Jaime Silva de desmantelar e privatizar a DOCA Pesca foi uma constatação prática dessa necessidade. A DOCA Pesca responde, mesmo se o seu funcionamento deixa a desejar muitas vezes, à estrutura do armamento nacional, absolutamente dominado pelas unidades da pequena pesca costeira e artesanal, dispersas por toda a costa portuguesa. Mas por opção própria ou por orientação política de sucessivos governos, tem vindo a encerrar postos de vendagem, deixando de responder às necessidades de diversas comunidades pescatórias. Ao contrário, o que se exige é que a DOCA Pesca assegure uma rede de lotas e postos de vendagem adequada, conforme com todos os pontos de descarga de peixe. Não devem ser os pescadores a adaptarem-se ao que a DOCA Pesca impõe, mas a DOCA Pesca a submeter-se à realidade das pescas portuguesas. Assim, o PCP considera que a DOCA Pesca deve instalar ou reinstalar postos de vendagem respeitivamente em locais onde são necessários e não existem e onde os encerrou. A aprovação do projeto de lei em debate não pode ser argumento ou causa para que a DOCA Pesca elimine mais uns quantos postos de vendagem na base que os pescadores que aí vendiam o podem fazer diretamente. Bem, pelo contrário, porque, como se titula o projeto de lei, atende a situações excepcionais que devem ser admitidas enquanto a DOCA Pesca não instala ou reinstalar os respectivos postos de vendagem. E tal caráter excepcional deve ficar inscrito no articulado lei e até na sua possível regulamentação, sem a consideração de que a possível instalação e reinstalação de postos de vendagem elimina, nos termos do próprio texto, a autorização de venda direta. Mas outros e mais significativos problemas devem ser resolvidos para repor uma outra e mais justa distribuição dos rendimentos na cadeia de valor do pescado a favor dos pescadores e pequenos armadores. Nomeadamente, estabelecendo uma relação entre o preço da primeira venda e o preço da segunda venda, fixando o fator multiplicador, alargando o acesso à compra em lota, a informatização do sistema não ampliou, antes reduziu o número de operadores, e concretizando, em definitivo, o apoio aos combustíveis para a pesca e, muito em particular, à gasolina, usada na grande maioria dos barcos de pesca portugueses, em muitos casos, por razões de segurança. Diz, Sr. Presidente.